Bem, eu vou começar a minha apresentação. Boa tarde a todos. Como já foi dito aqui, estou aqui presente como ex-alume da Escola Profissional da Praia da Veteoria. Estive lá esses últimos três anos a fazer o meu curso de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos. E hoje estou aqui presente para vos apresentar a minha prova de aptidão profissional, que desenvolvi no último ano de curso. O projeto é um software de gestão para oficinas. Esta ideia surgiu-me porque o meu pai trabalha nesta área, o meu pai é abate-chapas, e então decidi construir um software que fosse útil para ele usar no seu dia-a-dia de trabalho. Então, assim o fiz. Desenvolvi também um website para ajudar a completar este projeto, para os clientes dessa oficina verem lá os serviços que falta pagar, os serviços que já foram feitos, um históricinho para ajudar mesmo o próprio cliente a ver. As linguagens de programação que usei no meu projeto foi o Java, para o software do Windows. PHP, CSS e HTML usei para construir o website. E a MySQL, a minha base de dados. A base de dados é a mesma em ambas as duas plataformas, para que todos os dados que são atualizados no Windows sejam atualizados para o website também, assim que seja possível o cliente visualizar. Tenho aqui o meu ícone de ambiente de trabalho, que fiz no Photoshop. Vou iniciar aqui. É um atalho para o fecheiro Java original. Tenho aqui o programa a iniciar. O login. Vou-te traduzir aqui a minha conta de administrador. E como podem ver, tenho aqui a homepage. Aqui na homepage tenho o logotipo do Virtual Mechanic Assistant, que é o nome do meu projeto. Também fiz em Photoshop. Tenho aqui os logotipos da escola. E vou mostrar o que é que eu tenho aqui. Por exemplo, ainda no iniciar, eu pus aqui um pequeno manual de instruções para os utilizadores deste software, se tiverem alguma dúvida, virem-se esclarecer. Tenho aqui todas as funções que o programa faz e como fazê-las. Aqui na administração, como eu sou administrador, tenho esta pequena opção aqui, onde posso fazer estas diversas pequenas opções que estão aqui. Vou, por exemplo, criar um funcionário. A oficina tem os seus funcionários, não é? Começar por criar um normal. Vou meter, por exemplo... E aqui o username. Pronto, tenho aqui os direitos de administrador. Eu vou dizer que não quero este funcionário como direitos de administrador. E faço registrar, por exemplo, o funcionário é registrado. E podemos ver aqui que faz parte agora da oficina. Está aqui. Este utilizador aqui. Posso procurar, por exemplo, pelo nome. Ele está aqui. Vou eliminar porque era só para mostrar a vocês como é que se criava um funcionário. Por exemplo, na parte de criar clientes. Eu venho aqui. Faço registrar um cliente. e introduzo os seus dados. E o username. Aqui não é obrigatório ter esse campo, que é o e-mail. Por exemplo, nem todas as pessoas hoje em dia têm o e-mail. Cada vez estão a usar mais, mas alguns ainda não o usam. Por isso, se eu vou fazer aqui continuar e vou passar diretamente aqui para a parte dos corres. Ou seja, é uma oficina de automóveis. Claro que a pessoa que vai-se lá registrar tem que ter um quadro. Então, meto, por exemplo, aqui uma matrícula sorte. É uma matrícula sorte porque ainda não está registrada no sistema. Por isso, ainda vou introduzir uma matrícula que ainda não esteja lá. Vou meter aqui a marca de carro. E agora este carro está presente na base de dados e está ligado a este cliente. Nos orçamentos, também achei importante fazer neste software. Nos orçamentos, por exemplo, uma pessoa que é a oficina diz que quer arranjar o carro lá, mas não tem a certeza. Quer saber quanto é que vai gastar, não é? Às vezes a pessoa que vai arranjar também não faz... Não tem as contas assim feitas na hora. Então, vê mais ou menos o carro e diz que, por exemplo, os materiais aqui para ajudar. Também fiz essa parte para ajudar. Os materiais, olha, por exemplo, vou precisar deste material ali. Vou precisar também de utilizar este material ali e posso copiar este preço e colocar aqui na parte da simulação de um orçamento. Vou colocar aqui, por exemplo, o preço gasto nos materiais. O funcionário leva 4 euros à hora. Vai ser, por exemplo, 2 dias e uma margem de 10 euros para o cliente saber, mais ou menos, entre que preço é que vai ter que pagar. Prontos. Por exemplo, agora aqui no IVA, pode ser... Um continente é diferente daqui, não é? Posso meter o IVA, por exemplo, aqui assim, a 18 e adicionar. E é calculado aqui. Nesta parte, vou exportar, por exemplo, os dados com a folha Excel. E posso mostrar a vocês... Ah, vou enviar aqui para o meu e-mail. Também fiz essa parte aqui. 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 Esta parte serve para se o cliente tiver um e-mail e quiser receber esses dados no seu e-mail. Prontos, já vou continuar a apresentação e depois já vou ao e-mail, porque isto ainda demora um bocadinho. Ok. Na parte dos serviços, fiz aqui uma... Posso criar um serviço, não é? Introduzo os dados, já matrico o cliente. Claro que hoje tem que já estar registrados na base de dados para esta parte ser possível. Vou aqui mostrar-lhes neste instante, por exemplo, os serviços concluídos. Por exemplo, às vezes uma pessoa quer ver... Quer saber a conta que fez entre duas datas ou... O preço que foi feito entre aquelas meses pode ajudar a fazer as contas ao final do mês, não sei. Então eu introduzi aqui uma opção entre dois calendários. Uma pessoa mete duas datas. Vou selecionar aqui desde 2015, por exemplo, e a data de hoje. Vou procurar todos os serviços que foram feitos. Já tenho esses serviços registrados na minha base de dados que eu introduzi para a minha apresentação. E, por exemplo, a pessoa aqui ao clicar em cima do serviço, vê os materiais que foram usados nesse serviço. Aparece aqui. E aparece, como estava a dizer, o total de dinheiro feito entre essas duas datas. A pessoa vê. Aqui o que quiser. Agora aqui nesta parte de serviços, por exemplo, por concluir. Quando um serviço é iniciado ou registrado, vem para este lado aqui. E, para concluir um serviço, basta só introduzir os dados. Por exemplo, adicionar aqui estes dados. Estão a ver aqui o preço final está sempre a aumentar. Depois vem aqui e escolho os materiais que, de facto, foram usados naquele serviço. Posso meter um sumáriozinho a dizer o que é que foi feito. E adiciona-se o serviço. Quando o serviço é concluído, a gente vem para aqui, para a parte dos serviços por pagar. Depois no website, eu vou mostrar, faz mais sentido essa parte aqui dos serviços por pagar. Ou seja, a pessoa não paga logo. Por exemplo, uma oficina que dá fiado, não é? E o registro fica sempre aqui feito. Só depois da pessoa pagar é que este serviço sai daqui. Ainda tenho aqui os serviços grátis. Foi uma parte que eu decidi fazer no meu programa. Só para dar mais piada, não é? Por exemplo, uma pessoa, ao fim de 5 serviços na oficina, ganha os serviços ingrátis. Tipo uma pequena reparação. Uma coisa de pouco custo. A pessoa depois que vai à oficina reverenciar esse serviço, basta depois o funcionário clicar no botão realizado. E este serviço sai desta tabela para fora. Pronto. Eu vou mostrar aqui no instante. Posso vir aqui no instante ao e-mail? Como veem aqui, já tem o e-mail da oficina. É este e-mail com a pessoa que a gente coloca aqui, na administração. Vem aqui à gestão de e-mail. É o e-mail que eu tenho aqui ativado. Posso desativar e entrar com outro e-mail. É o e-mail que está aqui. É o que vai enviar sempre os orçamentos. O orçamento... Vou mostrar aqui o que é que aparece. Nos orçamentos aparecem aqui neste documento do Excel. A dizer aqui o preço dos materiais, 54 euros. O preço por hora, 4 horas. Horas de serviço, 4 euros. Horas de serviço, 14 horas. E as margens para a pessoa saber mais ou menos o que é que vai pagar. Na parte do website, é uma parte mais apelativa. Porque a linguagem de programação é mais fácil de trabalhar. Tem aqui um cliente da oficina. Faço o login e, por exemplo, tem aqui as tais notificações. Olha, por exemplo, esta aqui que é do serviço grátis. A pessoa sempre que faz um total de 5 serviços na oficina, recebe esta notificação aqui. Esta notificação diz, parabéns, você tem um serviço grátis. Vem a revidencial. A pessoa vai à oficina e depois é aquela questão que eu já expliquei. Selecionar o botão e a pessoa deixa de ter esta notificação. Nos serviços por pagar, por exemplo, este cliente aqui, por exemplo, tem dois serviços por pagar. Diz as datas, o que é que foi feito, a matrícula do carro em questão e o custo que ele tem a pagar. Serviços a decorrer. Tem aqui o que é que está a ser feito, a data que foi iniciada e o carro que está lá. Os serviços aqui é o total, o histórico de serviços que já foram feitos naquela oficina e os carros que o utilizador tem. Aqui também posso, depois, quando o utilizador é criado, enviado para o e-mail, como foi enviado o orçamento, os dados que ele vai usar no seu primeiro acesso. E depois, claro que alteram aqui. Tem a chavinha. Aqui a password que tem é esta. E estes dados também no metal móvel e e-mail pode ser mudado pelo utilizador. Basta depois só pressionar o botão guardar. Aqui também fiz o manual destes sons, para caso houvesse dúvidas. É só explicar o que é que se faz em cada situação. Eu não sei há quanto tempo eu que vou, mas penso que já concluí a minha apresentação. Não sei se vocês querem ver alguma coisa ou se querem... Não sei, o que eu faço aqui para vocês verem. Está tudo esclarecido? Está? Obrigado.